Oi gente, se inscreva no canal do meu parceirinho aqui, Bob, que tá incrível, hein? Valeu pessoal, é nóis. Valeu pessoal do YouTube, tamo junto. Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Primeiramente, bom sábado pra todos. É o seguinte, hoje eu vim aqui mandar um salve especial pra todo mundo que tá assistindo os vídeos aí. Lembrando que esse episódio de Vida Policial que vai passar agora é a continuação daquele que tá no canal que a gente fez com o helicóptero A, que a gente tava invadindo a favela, que o vídeo tava grande e a gente terminou o vídeo, demorou? Então é a continuação dele. Antes disso, eu queria mandar um salve. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá me seguindo no Instagram e no Twitter. Eu tenho o Facebook, mas eu não troco ideia com a galera no Facebook, eu não curto muito a plataforma. Então, quem quiser conversar comigo, me siga no Twitter ou no Instagram. Eu queria mandar um salve aí, rapaziada, pro Azaf. Ele tem 5 aninhos, ele é daqui da minha cidade, aqui de Goiânia. É o filho do Gil, isso aí. Pai diz que ele é vidrado nos meus vídeos. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. É o seguinte, ó, vou aproveitar meu último vídeo aqui. Cadê o último vídeo aqui? Vamos lá. Vou mandar um salve pra rapaziada aqui, ó. De aqui, vamos vir aqui, ó. Quem comentou meu último vídeo lá e deixou o likezão, hein, mano? Lá no Instagram, ó. José Wilson, ó, você é o mito. José Mulser, delícia daqui de Goiânia. Tiago Missionário. Jennifer Joy, é uma americana. O Rian Tui, meu filhozinho, tá aí. Tamo junto de Rian. O Dick Cesar. Bruno XCO. Diego Martins. O Flip APBT. O Eric 470, que é da minha cidade, meu chefe lá do aeroporto. Um abraço pro meu chefe querido aí. João 3317. Juliana Neves. E o xerife do pub. Mano, tamo junto, galerinha. Muito obrigado pelo like. Segue o vídeo aí. Explode o like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Tamo junto. Bora lá, mano. Vamos lá, pessoal. A gente vai dar continuidade aí no... No trabalho passado. A gente tava invadindo aqui a favela. E... Infelizmente, não deu pra gente poder terminar a nossa incursão. E vai vendo o tamanho dessa favela, pessoal. Se essa favela é gigante ou não. A gente vai ter... Vou tá terminando ela, tá? Ver se essa semana eu consigo terminar. Porque é muito cansativo. A gente fazer... Fazer favela. Vocês não sabem o tanto que é... Cansativo esse bagulho aqui, meu irmão. Você destrói o seu cérebro fazendo isso aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vou tá dando uma aumentada aqui na favela. E por enquanto, a gente vai vir na cautela aqui, ó. Porque a gente sabe que essa região aqui tá cheia de... De meliantes aqui, ó. Aí, pessoal. Os meliantes já viram a gente aí, ó. Ó, já viram a equipe aqui, hein. Permissão pra tirar, guerreiro. Nossa, caiu. O policial foi atingido. O policial foi atingido, o ar, hein. Vocês viram o policial caindo? O policial foi baleado aí, pessoal. Policial baleado. Policial baleado aí, hein. Vamos ter que descer na contenção aí, pessoal. Ó. Ó. Na cautela, na cautela. Vamos na cautela. Na cautela, rapaziada. Perdemos um companheiro de trabalho aí, hein. E o manda-foco. Vocês vão ver o manda-foco agora. Pera aí. Vamos parar o águia no lugar que a gente consegue descer aqui, pessoal. É aqui mesmo. Não? Não. Vamos mais na cautela aqui. Aproveita que os malas correram. Vai, vai, vai. Desce, 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 desce. Pode descer. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar, hein. Já chamei a equipe do Samui. Pra gente tentar, tentando prestar atendimento. Ó. Ó o vacilão aqui, ó. Bora, vambora. Aí, equipe. Toma cuidado aí, ó. O pessoal falou que eles estão mais pra frente, que tem mais gente, hein. Vamos na cautela, pessoal. Vamos invadir aqui, ó. Só tá aí mais dois parceiros meu que do águia, hein. Tá vacilão aqui. Bora, vamos na cautela. Já tava morto. Tem mais gente. Ó, nem embaixo, nem embaixo, nem embaixo. Pega a couve aí. Cuidado. Estão subindo. Estão avançando, estão avançando, Steve. Peguei um. Bora, bora. Lá embaixo tem. Lá embaixo tem, ó. Olha o telhado. Ah, que a gente foi mentira. O colete já era. Cuidado, Steve. Aqui, 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 ó. Peguei, peguei. Boa. Tem mais, tem mais. Pesca vazio, hein. Entra. Tô escutando vagabundo aí, ó. Tô subindo. Olha a quantidade de droga aqui, pessoal. Olha aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos sair da casa aqui. Eu vou tentar fazer um estraguinho aqui pra eles aqui, hein. Bora. Partiu. Vambora, vambora. Bora, 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 bora. Bora, vamos subir, equipe. Bora. Ó. Tô escutando, hein. Tensão aí. Olha aqui, olha aqui. Com mais cara, com mais cara. Avança, avança. Ó, que na frente tem? Cuidado aí, Steve. Vamos subir. Já era, hein. Ó, lá em cima da casa, hein. Ô, louco, mano. Que que foi aquilo, irmão? Cuidado aí, pessoal. Tem mais gente aí. Nossa senhora. O cara tá com o rojão, tá com o rojão, Steve. Tá maluco, irmão. Ó, 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 ó. Tão avisando aí, ó. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, Steve. Ó, aqui na frente, Steve. Boa, boa, garoto. Boa. Tem mais? Cadê o cara que tava no telhado com o rojão? Pegou? Boa, Steve. Boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Atenção aí. Vamos avançar, vai. Na cautela. Vou vim por aqui, ó. Ó lá e lá, correndo lá, ó. Peguei, vagabundo. Tem mais gente aí. Olha os telhados, olha os telhados. Vai, vai, vai. Avança, avança, avança. Ó, ó. Tem mais cara aí. Lá em cima, lá em cima. Lá no telhado, lá no telhado. Nossa senhora, foi na testa. Colô, caiu igual uma banana. Tem mais cara, tem mais cara. Cuidado aí, escuta. Silêncio. Nossa senhora. Filha do mamãe. Lá em cima, lá em cima, tá de rojão. Boa, garoto. Tá maluco, irmão. Tem ninguém aqui no barraco. Tá new, tá new, tá new. Hum, tomei um pipoco, tomei um pipoco. Cadê, mano? Lá no barraco, nossa, tá cheio de cara lá embaixo, irmão. Tá no barraco, tá escondido lá no barraco. Boa, boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Caraca, uns favelas gigantes, mano. Bora, vambora. Sobe, sobe, sobe. Tem mais cara aqui, ó. Tá tenso, tá tenso, tá tenso o bagulho. Ó, que susto, meu irmão. Tô subindo, Xê. Tem droga aqui dentro, hein. Caramba, mano. Subindo. Tá new, tem ninguém. Tem cara lá no morro, ó. Peguei. Nossa. O cara tava com rojão. Caraca, Berg. Olha a estrutura dos caras aqui, mano. Nossa. Olha isso, pessoal. Os caras tocam na favela aqui, aí plantam o bagulho pra vender, ó. Não caba, não, mano. Tô escutando o tiro aí fora ainda, hein, pessoal. Parece que a equipe tá atirando em alguém. Tô vendo nada aqui, parceiro. Boa. Rapaziada, é o seguinte, ó. Vamos meter fogo no bagulho aqui sem dó. Já tá de noite, vamos voltar pro águia. Vamos queimar tudo aqui, a plantação dos caras, ó. Nossa Senhora. Vamos pôr fogo e vamos sair fora. Pessoal, vamos terminar esse plantão aqui hoje. Que já deu, né, irmão? Só vai, Chief. Só corre. Bora. Bora, 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 bora. Bora, rapaziada. Explode o like aí, mano. GTA V vida poliçal é aonde? É aqui mesmo, parceiro. Vamos que vamos. Bora, partiu, velho. Vamos nessa. A neblina que já tá aí, ó. Vamos nessa. Bora, vambora, vambora. Pega o fuzil na mão e vambora. Partiu. Vamos voltar pro águia, pessoal. Aqui já deu, mano. Que tá tenso. A equipe do Samu falou que não vai subir a favela, hein. Rapaziada vai ficar jogada aí, os vermes. Vambora. Vamos que vamos. Vambora. Queimou tudo, queimou tudo. Bora, bora, bora. Ó o águia lá em cima esperando a gente. Que show. Rapaziada, espode o like, demorou. Ó o coelhinho, ó o coelhinho, ó o coelhinho correndo, mano. Deixa ele aí, vambora. Vamos pegar o helicóptero, águia. Vamos vazar da favela, mano. Conseguimos dar um limpo aqui, hein. Opa. Agora. Só esperar a equipe subir, vamos nessa, rapaziada. Explode o like. GTA V, vida policial aqui no canal. Tamo junto. Ó, vamos ligar aqui a luz, ó. Só pra vocês verem como é que é o bagulho. Amém, minha filha. Assalto a carro forte, o copo empacou. E pra las viaturas, correndo, se deslocou. Perto do QTH, saídas fechadas. Marilho de tiro, de fuzil e de granadas. E aquele PM que saiu pra trabalhar. Pra ganhar o pão, pra família sustentar. Ele foi atingido e gritam com clareza. Tiro na cabeça, ele sempre é fatal. Naquele dia, não foi igual. Viatura disparada, correndo pro hospital. Aquele dia, não seria igual. Opa, mais que atingido, avisa. Oi, gente. Se inscreva no canal do meu parceirinho aqui, Bob. Que tá incrível, hein. É nóis. É nóis. Valeu, pessoal do YouTube. Tamo junto. Tchau, tchau.